Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Te amo no Insta, mas é casada, quer atrasar meu lado, sai pra lá sua safada. Não tem noção, visão de puta, acalma o coração que nós mantém nossa postura. Eu no peão, em cima do foguetão, 3W tá na voz, MCK2 bailão. Eu no peão, em cima do foguetão, 3W tá na voz, MCK2 bailão. E aí irmão, não sei de nada, ela me mamou depois disse que era casada. Não tem noção, visão de puta, acalma o coração que nós mantém nossa postura. Eu no peão, em cima do foguetão, 3W tá na voz, MCK2 bailão. Eu no peão, em cima do foguetão, 3W tá na voz, MCK2 bailão. Só não podemos esquecer, hoje não podemos esquecer, DJ Ruivo na produção. Não podemos esquecer, DJ Ruivo na produção. Oi, o moleque é bom, oi, o moleque é bom. Explodiu é o Brasil, que o moleque é bom. Explodiu foi o Brasil, 3W tá com, tá com muita, muita disposição. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Explodiu é o Brasil, que o moleque é bom.